e aí deus vai ajudar agora que vai três tratou vai arrastar essa carreta para trás vai sair com a manteiga deus abençoe amém e aí galera vamos ver se puxa agora três tratou vamos ver agora vai dar pau na margem vamos ver se vai Agora foi! Agora foi! Agora foi! É, três calafolhas! Pau na máquina Agora saiu Agora saiu